Saudações a todos vocês que acessam o Washington News, o Arretado da Notícia. Nesse momento vou mostrar aqui três terrenos em um só. Pode ser, se você quiser comprar os três, se torna um só terreno. Mas são três terrenos, oito por dezesseis. Olha que está aqui bem próximo. Tem estrada, tem essa chacrazinha aqui ao lado. Já tem energia, como você está vendo aqui. A postiação passando aqui. Esse terreno fica bem próximo ao aterro sanitário aqui de Petrolândia. Aqui já está bastante povoado, né? Olha só, eu vou mostrar a vocês. Essa outra estrada aqui é uma estrada muito boa. Pela condição dessa estrada passa até caminhão, sem problema nenhum. Então são esses três terrenos que eu vou mostrar a vocês a partir dessa cerca. São três terrenos de oito por dezesseis. Então vamos lá? Então acompanha o Washington News. Você que tem terreno aí, quer fazer com que a gente faça essa publicação. Você que tem moto, carro, bicicleta, qualquer coisa que você tenha para vender. Entre em contato comigo, Alexandre Sertão, nosso Chate News. O Arretado da Notícia, a gente faz a publicação. Então esse primeiro terreno, a metragem aí, um terreno bastante plano, bem ótimo mesmo. Aqui mais um outro terreno, também oito por dezesseis. Esses três terrenos que são juntos. E aqui o terceiro. São as três cercas, dividindo aqui esses três terrenos de oito por dezesseis. A frente são oito metros e o fundo dezesseis metros. Aqui a esquina, olha. Aqui outro poste. Tem lâmpada aqui também, ó. E aqui essa estrada que dá fácil acesso a esses três terrenos que vocês viram aí. E o Alexandre News, o Arretado da Notícia está divulgando. Então você tem aí junto a matéria, junto as fotos, o contato, no qual você pode ligar e estar fazendo negócio, comprando esses terrenos ideais para a residência. Se você quiser comprar os três, melhor ainda, né? Porque aí fica vinte e quatro por dezesseis. Aí você também quiser comprar separado, oito por dezesseis cada um. Tá certo? Então, entre em contato, você vai saber os valores, né? Como eu já mostrei, ali tem uma chacrazinha, já tem energia aqui. Você viu o posto, você viu o transformador. E olha só. É aqui próximo a um aterro sanitário, né? É, você... Mas você tem duas opções. Você vem ou pelo bairro Nova Esperança, ou você vem também pela BR-316, né? Aí tem esse outro terreno aqui na esquina, né? Só para lhe mostrar mais ou menos a base. Então são aqueles três lá. Olha, uma estrada aqui, posteação, né? E essa outra estrada. E aqui o acesso. Aqui tem uma placa que diz assim, ó. Rua Palácio do Rio Verde. Já tem o nome, até o nome da rua. Tá vendo aí? Então você vai estar morando na Rua Palácio de Rio Verde. Então três terrenos, oito por dezesseis. Você entra em contato e você faz negócio. Blog Oxente News, o retardo da notícia.